TV Grande Natal HDTV apresenta Programa O Comentário com Bispo Max Glória! Hoje é sexta-feira, é dia de fazermos aquele grande comentário Programar O Comentário de hoje é totalmente diferente de tudo que já fizemos Vamos falar hoje sobre PET Para isso nós vamos contar com a empresária do ramo, Emanuele Ela que com muito amor e carinho cuida desses adoráveis bichinhos, ok? Que Deus abençoe, vamos lá! A Innovanet, que atende provedores de internet na RL Vai atender sua empresa com o App 5G A velocidade e estabilidade que sua empresa precisa Sem gargalos ou perda de conexão O App 5G é uma tecnologia exclusiva de conexão Com mais velocidade, mais estabilidade, mais segurança Conte com o atendimento humanizado em 24 horas por dia Aumente a produtividade de sua empresa com o App 5G Solicite agora mesmo o App 5G e sua internet será coisa do passado Innovanet, conectando gente TV Grande Natal HDTV Um show em tecnologia e imagens Sun TV A sua TV interativa Esta mensagem é para você Se você está querendo fazer algum programa de TV E acha que não tem condições Agora temos Com estrutura e estúdio próprio E com a competência de profissionais Ligue agora ou mande um zap para 84-988-59-95-96 E realice o seu sonho Fazemos uma grande produção para o seu programa Com baixo custo e alta qualidade Tudo em Full HD Não esqueça Ligue agora 84-988-59-95-96 TV Grande Natal HDTV Um show em tecnologia e imagens Oi Glória Eu estou aqui com a minha querida amiga professora Emanuele E hoje o assunto não será sobre direito Matéria que nós estudamos ali na faculdade com ela Ela sendo nossa professora Mas hoje ela vai falar sobre PET E aí professora Amanda Mas voltando a pensar como antes Eu conheço ela Um amor de pessoa Uma pessoa maravilhosa Uma grande professora Mas agora eu quero perguntar Para quem não conhece ela Passar a conhecer Quem é Emanuele? Bom dia a todos Bom dia biscomados Bom dia meu amigo Kleber Que está ali atrás Muito prazer estar aqui conversando com vocês Eu sou Emanuela Brunet E eu me qualifico como mãe De duas princesas lindas Chamada Alicia e Amanda Como um tia Já vou partir aí para as minhas crianças Fernandinho e Maria Que também vão assistir a gente Sou filha Tive a benção de Deus De nascer em uma família Carinhosa Estruturada Unida Então eu sou filha de Emanuel de Miranda Lá de Taibu E de Geogeta Brunet De Alexandria Então você já vê aí Que eu tenho Uma raiz familiar imensa Pelos interiores do nosso estado Amo viajar e estar com eles Eu sou esposa Eu sou irmã Eu sou cunhada Eu sou professora E eu sou amante do segmento O pet Então eu estou A vida inteira Eu levantei A defesa Desse segmento E hoje eu trabalho Dedicando todo o meu amor Aos animaizinhos Que nos procuram Ok E o bom também É que A gente Programou Para conversar Sobre pet E uma pessoa Me perguntou Disse Max Você vai falar Com ela Sobre pet Mas Explica lá O que é pet O significado de pet Eu digo Está aí uma coisa Que eu nunca Parei para pensar Meditar E eu queria saber Daniela Fala o que é pet Como funciona Esse segmento Fique à vontade Gente Pet É uma palavra Em inglesa Que significa Animais de estimação Então animais de estimação Todos nós temos em casa Geralmente nós nascemos Num lar E que já os possui E que nós Acabamos trazendo-os Para o seio Da nossa família Não é E os cuidados Com esses animaizinhos São os mais variados Possíveis A gente tem Um segmento Muito grande Envolvendo O tema Pet Mas O que hoje A gente se dedica mais São os cachorros Os gatos Peixe Roedores Para o pessoal De interior As mais variadas Aves E tem proteção Para todos eles Tem cuidados especiais Que a gente precisa ter Eles estão dentro Da nossa família E a gente precisa Ter um olhar Especial e carinhoso Para eles Ok Eu espero Que você tenha Ficado mais esclarecida Eu pelo menos Adorei E eu gostaria De saber mais O que Digamos assim Nesse segmento Nesse sistema Como é que a gente Pode cuidar melhor Proteger melhor É digamos assim É muito complicado Para mim Porque eu tenho Muito amor Pelo meu cachorro É um ser maravilhoso Que quando eu chego Me acompanha E eu gostaria De cuidar melhor dele De tratar melhor dele Coisa que eu Nunca tinha feito Hoje eu tenho vontade De cuidar dele E vou começar A partir de hoje Cuidar melhor dele Me dizem Qual os primeiros cuidados O que é que eu devo fazer Assim O que vou levar O meu cachorro ao pé Vou começar a cuidar dele Dessa forma mais sociável Mais social Não aquele cuidado Só dali do banco Da alimentação Da casa O que é que eu posso Oferecer melhor Para esse ente querido No lar Olha gente Os cuidados São os mais variados A gente indica que Se você vai trazer Um animalzinho Para dentro da sua família Seja um animalzinho Que nasceu já Num local saudável Que você conhece os pais Ou seja um animalzinho Que você resgatou Ou seja um animalzinho Que você não estava dando Tanta assistência Como deveria Procura um profissional Qualificado De confiança De vocês A gente tem vários Na cidade Eu posso indicar Alguns E a gente parte Primeiro de uma Consulta Em que a gente Vai verificar Como estão Como é que está A carteirinha de vacinação Dele Se ele já tomou As doses necessárias Anomais Os testes Que precisa ser feito Para essas vacinas Exame de sangue E aí De acordo com Esse animal Se encontre A gente vai Para os Mais diversos Outros cuidados Como a alimentação Necessária Com a limpeza Do ambiente Em que ele se encontra O banho A tosa A hidratação Se a gente já for Para a parte do perro Então os cuidados São os mais variados Possíveis A gente indica mesmo Que se procure Um profissional qualificado Que procure Um local Próximo de sua casa Ou um local Que vocês acharam Que se adapta melhor No seu contexto Da sua localidade De sua confiança De que envolva limpeza Que envolva Profissionais Que tratem Com amor Desse animal Porque não adianta Estar no segmento Pet A gente tem que ter Muito amor Pelo que a gente faz Porque são animais São seres Que Deus botou Nas nossas vidas Que não conseguem dizer O que estão sentindo Então a gente trabalha Muito com a psicologia Inclusive De avaliar Se aquele animal Tem um comportamento De proteção Se ele está À vontade Com o local Em que ele se encontra Se ele demonstra Agressividade Em algum momento Tem animais Que vão pra gente Que a gente consegue Fazer uma socialização Então eles chegam Retraídos Eles chegam Sem querer brincar Eles chegam Com uma postura De proteção Assim De quem não está Confortável Naquele ambiente E a gente consegue Muitas vezes Reverter Todo esse quadro Demonstrando carinho Demonstrando segurança Mostrando a ele Que ali ele está À vontade Ele está cercado De pessoas Que querem o bem dele E assim a gente Reverte Inclusive Comportamentos Do animal Que os tutores dizem Olha esse animal Ele não conseguiu Ser adestrado Esse animal Demonstra insegurança Esse animal Demonstra agressividade E a gente conversando E entendendo Em qual contexto social Ele foi inserido A gente reverte A gente reverte Essa situação Mas eu digo É um trabalho De muito amor De dedicação Em conjunto Com um profissional Veterinário Com o pet shopping Que ele optou E com a família Que abrigou Esse animalzinho E nós temos aqui Se você quiser comigo Me acompanhar Eu tenho aqui Uma indicação a fazer Fefus Como foi que a senhora Chegou A Fefus 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 Meu companheiro Meu companheiro de casa Meu cãozinho Bidu E eu quero Assim Incentivar você Que visite o pet Fefus Porque eu recebi lá Um fino trato Apesar de que Eu não me apresentei Como o Visco Marcos O amigo Mas eu me apresentei Como qualquer outra Uma pessoa Que está entrando Num pet shop Num pet Pela primeira vez E confesso Meu cachorro lá Não tinha meus cuidados Não tinha Eu não sei cuidar Só chegava lá Alimentar Brincava com ele Um pouco E ia embora Então Participando De conversas Com a professora E com outros Também apaixonados Pelo ser animal E isso me contagiou E eu me interessei Com a questão do pet E fui lá Como foi que a senhora Chegou a isso O seu amor Pelos animais Que levou a senhora A se interessar Por esse segmento E enfim Como é que a senhora Misturou o seu amor Uniu o seu amor Ao pet A sua vida empresária A sua vida de professora Que é o que Enfim Como foi que a senhora Consegue conciliar isso E trazer isso Com toda a felicidade Que a senhora Demostra Dei E eu acredito que é Passa pra gente Bom Vamos lá Eu digo que quando a gente Trabalha com amor A gente consegue Trabalhar em vários segmentos Abraçar várias causas Eu sou professora Eu sou advogada Eu já dividia meu tempo Com cuidado da minha família Das minhas filhas Com os meus amigos Mas eu faço resgate de animais Desde a minha pequena idade A minha família toda A minha família toda É envolvida nessa causa De proteção Eu tenho animais Que eu comprei Eu tenho animais Que eu ganhei Eu tenho animais Que eu resgatei Então Eu queria me dedicar mais A todos esses viés E aí A gente optou Por empreender A gente saiu De um momento Muito delicado De pandemia De uma economia Instável E optamos Por empreender E a minha paixão Sempre foi um do pet E aí Nós abraçamos Mais esse segmento Dessa causa Quem chega lá Para trabalhar com a gente No Facebook Pet Shop Uma das primeiras perguntas Que eu faço É Você ama animais? Você tem animais? Você se dedica A essa causa? Porque eu quero pessoas Que trabalhem comigo Que tenham A mesma filosofia Da minha Da do meu sócio Da nossa empresa E aí É mais fácil Trabalhar Com quem abraça A mesma causa Tem um ano Que nós estamos Com a empresa aberta Nesse período De um ano Nós amadurecemos Empresarialmente Mas uma coisa Que não muda É o amor Que a gente tem A área E os cuidados Que a gente dá A esses pets Nós temos como slogan Um pet shopping divertido E como Fefus Não é um nome comum As pessoas Já me perguntam O que é que significa E por que Do pet shopping divertido E Fefus Gente É um nome Muito carinhoso Que nós criamos Então não tem um dicionário Que nós chamávamos Os nossos filhos Ao nascerem assim Fefo Fefa Eram bebês Não é E é essa ideia De amor De aconchego De bebê De zelo De cuidado Que a gente trouxe Para dentro Da nossa empresa Nós pensamos Em vários nomes Talvez até mais comerciais Mas ficamos Shopping Que eles soubessem O quão aquele Serzinho Que estava ali Era importante Para mim Então o serviço Tinha que ser muito Bem feito Foi isso que a gente Trouxe Para o nosso ambiente Pet E é isso que a gente Leva para todos Os nossos clientes Porque o meu cliente Não é o tutor O tutor Ele escolheu O meu pet shop Porque ele achou O local agradável Limpo Confiável Mas o meu cliente É o animal É o bebezinho Que ficou ali É o filho Daquela família Que foi para ali Então ele é tratado Da melhor maneira possível Eu achei Eu achei interessante Eu Cheguei em alguns pets E as pessoas Pegam o animalzinho Leva lá para dentro Ninguém vê Ele já sai arrumadinho Ali Mas lá eu achei interessante Um local Onde está fazendo A tosse ali E eu vendo Aquela pessoa Cuidado Do animalzinho Isso me estimulou Eu vendo ali Ele penteando O bichinho Cortando De uma maneira Que o bichinho Chega ficava Tranquilo ali Esperando ele terminar Direitinho Ele fazendo ali Outro setor Dava banho Também para a gente ver Ou seja É como que fosse Eu fazendo Aquilo por lá Porque ele demonstrava Como ela falou O amor No que estava fazendo Confesso De novo Eu nunca tinha entrado Assim Na intimidade De um pet Recentemente Eu fui o pet Levando O Fran Que é o cachorro O cachorrinho da minha sogra E chegando lá E chegando lá Eu vi um tratamento Uma situação Bem aconchegante Mas tudo muito reservado Muito Assim que eu não vi Algumas coisas que acontecem lá E eu fiquei preocupado Eu digo Poxa Quando a gente bota ali Como é que Será que ele vai fazer Como eu faço Eu não brinco Eu não grito Será que vai ter O mesmo cuidado que eu A dúvida fica A pergunta fica E a gente fica Sem resposta Mas lá eu vi O animal Que não era o meu Mas estava sendo Bem tratado E eu Me bateu uma raiva Porque eu ainda Não tinha levado O meu para ali E essa semana Se Deus quiser Eu vou levar o meu Pela primeira vez Um pet Com a maior alegria Do mundo Com a maior segurança E o convite Vai estar aqui O whatsapp Para você Se quiser entrar em contato E ir lá Conferir tudo aqui Do que a gente Está falando por aqui Pois bem Eu quero deixar aqui Com a minha professora Tem mais alguma coisa A acrescentar Professora É Manoel Ela que é Empresária do ramo De pet shop E está falando aqui Espera aí Vamos falar de outro assunto Que me Que me veio à cabeça Aqui o programa É o comentário Não é um programa De entrevista Tipo Jô Soares Não É um programa Comentário É uma conversa Franca Aberta Tranquila E eu queria saber Professora A gente fica muito triste Ver aqueles animaizinhos Na rua Eu tenho Um dia Desse para cá Eu tenho visto Ali Natal No centro Da cidade Pequenos animais Sofridos E a gente Fica com vontade De chegar ali Mas infelizmente É muito Está sendo muito É uma grande quantidade De animais E pessoas O pior de tudo Pessoas e animais Vivendo do mesmo modo Na rua Ali No centro Da cidade Fugindo um pouco Do assunto Mas pelo menos As pessoas Podem mudar Em suas vidas As pessoas Têm condições Só é querer Orar um pouco mais Baixar a cabeça E vai achar O rumo Que deve seguir Isso aconteceu Comigo Quando eu achava Que tudo estava perdido Eu achei o rumo Da minha vida Quando parei E pensei E fui descobrir Descobri portas Que antes Para mim Era intransponível Certo? Tendo em vista Que eu fui menino De rua Na minha cidade Natal E não demorei Muito tempo Nas ruas não Porque eu não gostava De estar lá E procurei a Deus E Deus me guiou Pelo caminho Que hoje Eu tenho orgulho Do que fui Do que sou E com certeza Do que ainda Vou alcançar Pela frente E o meu cuidado Hoje Com essa área Do pet Essa área Cuidado com os animais Ela tem desenvolvido Está nascendo em mim Muito melhor Do que antes Meu cachorro É meu parceiro Mas eu nunca Tinha visto ele Com o olhar Que eu passei A ver Depois conheci Emmanuel Lá na Na universidade E eu fico preocupado O que é que o município Faz sobre essas coisas Não tenho nenhuma informação A única coisa que eu conheço É o centro de zoonoses E confesso que eu vou procurar Pesquisar E me envolver mais Com esse assunto É muito complicado Gente A quantidade de animais Abandonados Ou que já nasceram na rua E que nunca tiveram Cuidado Ou olhar Cada em outro É muito grande Então nós Nós que temos Levantamos essa bandeira Da proteção Do animal Nós Trabalhamos sempre Com A sensibilidade Da comunidade Na busca de Resgates E de adoção Nós temos diversas ONGs na cidade Que trabalham com isso Mas são ONGs Que trabalham Com recursos De doações Então elas também Estão bem lotadas Eu digo que Se cada um Fizer Cada um de nós Fizéssemos a nossa parte A situação era outra O município Ele também tem Políticas públicas Voltadas Para resgate Vacinação Castração De animais Mais vulneráveis Ou de animais Que já estão No seio De uma família Mas que precisam Desse auxílio Nós temos Campanhas de vacinação Anual O centro de zoonose Trabalha com resgate De animais Que estão Em perigo Acidentados Doentes Mas eu acho Que é a comunidade Que tem que Se comover E abraçar Essa causa E que buscar Cada vez mais Tirar esse animal Da rua O animal Ele não é de rua O animal Está na rua É diferente Né? E Algumas pessoas Com quem eu converso Que fizeram resgate Eles costumam dizer O seguinte Eu não sei Se eu salvei A vida Daquele animal Ou se aquele animal Salvou a minha vida Então se permitam Viver isso Tá? Ajudem a causa Procurem Amparar Alimentar Tirar das ruas Ou ao menos Comunicar A um homem Como competente A uma ONG E O mais importante Talvez Do que comunicar É cuidar Tá? Então Nós temos sim Serviços públicos Nessa área Nós temos bons núcleos Nessa área Mas nós também Temos ONGs Que trabalham Com a doação E que precisam Da colaboração Da população Então vamos fazer a nossa parte Para que essa situação Se reverta Para que nós não só salvemos uma vida Mas que permitamos que aquela vida salve a nossa Tem estudos Tem estudos Que mostram O quanto é importante Inserir o animal Na rotina de uma criança O quanto é Saudável O convívio Entre Pessoas Das mais diversas Faixas etárias Com animais Tá? Porque eles ocupam O nosso tempo De uma maneira positiva Porque eles Retribuem Muito mais Carinho Do que Muitas vezes Recebem Então é uma companhia Como disse o bispo Max E é uma companhia Que não nos cobra Não é? Ela quer Ela quer a atenção O amor O zelo A alimentação O cuidado Mas é sempre muito pouco E diante de tudo Que eles nos oferecem Que nos disponibilizam É Aqui Eu quero aproveitar O programa Para mandar um abraço Para a nossa querida Rosaine Batalha Rosaine é uma pessoa Lá de longe Que Que tem Se identificado Conosco Que nós passamos A nos identificar Com ela E Eu quero desejar Para ela Toda a felicidade Do mundo Que Deus abençoe Aproveitando Que Eu vi aqui O nome Batalha Um abraço Para o meu querido Kleber Batalha É apresentador No outro programa Um abraço Um amor Pessoa Mas professora Eu gostei muito Gosto muito Desse assunto Até porque Sou muito leigo Leigo mesmo Tô começando A entrar Apesar de que eu amo O meu Pedro Meu Eu passo o dia todo Falando o nome dele Bidu No parque da cidade E dizia aquela coisa Não alimente Os gatinhos Porque Não alimentando Eles vão sair Do parque Vão procurar Outras casas E a probabilidade De ele achar um lá Seria Bem interessante Era A visão dela Na época Hoje Eu não sei mais Como é que tá Tenho visto menos Mas Essa semana Mesmo passei E tinha um Que o carro Passou por cima Eu sempre passo Ali de carro Todo dia E eu passo Devagar Já pensando Na possibilidade De onde esses bichinhos Passaram por ali E a você Que tem carro Que dirige O seu automóvel Vai passando ali Perto do parque Da cidade Tenta ir devagar A estrada é boa Dá pra gente correr Mas tenta ir devagar De uma hora pra outra Um daqueles bichinhos Pode passar ali E eles não tem culpa Quem tá ocupando A mata Quem tá ocupando O ambiente De árvore Quem tá ocupando Somos nós Então nada melhor Que a gente respeitar Um pouco Aqueles que deveriam Estar livre No canto Onde nós Estamos invadindo A sua área A área da mata Ele é um animal Porém Como disse a professora Esses são adaptáveis Ao convívio humano E depois Ele não consegue Sobreviver sozinho Ele não consegue Mais caçar sozinho Ele não consegue Mais beber água Achar água sozinho E isso Faz com que ele Sofra Ele começa A se decompor A trair doenças Né professora Max Porque na verdade Eles não são animais silvestres É isso Eles não são Eles são animais Eles são felinos Mas eles são animais Domésticos Eles perderam a natureza De caçadores E a essência De sobreviver Em uma mata Sem o auxílio humano Muitos já foram deixados lá Na fase adulta Então ele vai Tentar sair Daquele ambiente De mata Que não é o ambiente dele Em busca De uma pessoa Que o auxilie Que subra Suas necessidades Que lhe dê alimentação Ele não sabe Que a pista É perigosa Para ele Então ele sai Em busca De ajuda Nós temos Algumas pessoas Que se dedicaram E se dedicam A alimentar E a cuidar Desses animais Alguns anos atrás Eu soube que teve Uma campanha De castração móvel Que levou esses animais E que fez a castração E que tentou Inserí-los em uma família Fazer a adoção Cada vez mais A gente fala em adoção Na nossa cidade No nosso estado No nosso país É necessário Mas eles não são animais silvestres Eles não estão adaptados A viver na mágoa Se a gente tivesse Essa consciência E divulgasse essa consciência Aqueles animais Não estariam mais lá E quando eu vejo Que eles saíram Ou que a quantidade Diminuiu Eu me pergunto Se eles foram resgatados Ou se eles morreram Porque se eles não estão Acostumados a viver Naquele espaço Eles vão sair Eles vão invadir a pista E eles vão morrer É muito triste Mas é uma realidade Que cada vez mais Assola a nossa cidade Seja no centro da cidade Seja nas comunidades Mais carentes Sejam nas comunidades Nos bairros Mais populosos Ou mais ricos Eles estão lá A gente só precisa Dar um olhar diferenciado Carinhoso para eles Ok Bom Estamos já Nos minutos finais Fico aí Quero relembrar Rosane Batalha Que Deus te abençoe Poderosamente Que você esteja Não só nesse programa Mas em todos os programas Nós podemos estar juntos Unidos Nessa parceria Obrigado aí O Cleber Mas não estou no final Não viu Eu quero passar Para a nossa querida Emanuele Nossa professora Que ela possa aí Fazer suas considerações Finais Bom Foi um prazer Estar aqui Obrigada 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 Meu amigo Cleber Eu adorei O espaço Que nos foi concedido Para que eu pudesse Falar mais Sobre esse segmento Pet Sobre a vida De um pet A importância Que ele pode ter E que deve ter No centro Da nossa família Da nossa rotina Parabéns A TV Grande Natal A estrutura É ótima Eu fui muito bem recebida Estou muito feliz De ter dividido com vocês Esse momento E eu espero Que minhas palavras Tenham feito sentido Para vocês Tenham ajudado Vocês a se esclarecer Sobre esse segmento E estamos à disposição De vocês Para o que vocês precisarem A nossa empresa Está no bairro do Tirol É o Fefus Pet Shopping Vai ficar aí O contato De nosso Instagram E nem que seja Por um bate-papo Por uma dúvida Nós estamos sempre À disposição Eu quero agradecer Poderosamente A Deus Por esse momento Agradecer A senhora Por essa oportunidade De trazer para mim Principalmente Para as pessoas Que me acompanham Um melhor esclarecimento Sobre isso Amar é um negócio É a única coisa Que a gente dá Gratuito E que nunca falta Quem ama Vai continuar amando E quem ama Esse amor Nunca fica Numa coisa só Por exemplo Eu amo a minha esposa Eu amo meus filhos Eu amo meu cachorro E aí Se eu continuar Dando evasão Ao amor Eu vou amar minha pátria Eu vou amar minha cidade Eu vou amar E haverá Menos desamor No mundo Então o amor Ele ainda é O santo remédio E sempre será Porque o amor Vem de Deus Deus é amor Que Deus abençoe E até o próximo programa Porque nós Não vamos sair daqui Vamos continuar Dizendo O que é 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 Legenda por Sônia Ruberti